Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Como é que vocês estão aí, meus amigos e minhas amigas? Espero que vocês estejam bem, sempre na força aí, tá? Sempre tendo fé e persistência. Não é fácil a gente conviver com dores, sejam em relação a artrite, artrose, fibromialgia, ou se você também tem lúpus, enfim. A gente tem que ser persistente e lembrar que a gente é mais forte que essa doença. Então vamos lá para mais um vídeo aqui no canal, lembrando que você já deixa o seu like. Eu conto muito, gente, com like, com comentário. E se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, não é inscrito aqui no canal, está gostando do conteúdo, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber todos os vídeos aqui do canal aí, sempre que tiver vídeo novo, tá bom? Lembrando que aqui embaixo tem nossas redes sociais, é só você clicar aqui onde mostrar mais e vai aparecer todas as redes sociais aqui do artrite reumatóide, onde você pode estar conhecendo a gente na página e no grupo no Facebook, tem grupo do WhatsApp, Twitter, Instagram, enfim. Você fica à vontade para fazer parte da nossa rede social. Se você assistiu o vídeo até o final, também conta aí com a sua opinião, o seu comentário no vídeo também. Bom, vamos falar hoje sobre os medicamentos aí de princípio ativo, ou seja, as opções terapêuticas e tratamento para artrite reumatóide. O tratamento de pacientes com artrite reumatóide, ele depende muito do estágio da atividade e da gravidade da doença, variando muito de acordo com as características de cada pessoa e cada resposta de regimes prévios desse tratamento. Os tratamentos não farmálicos e preventivos, eles servem como base de tratamento para todas as pessoas, todos os pacientes aí incluem uma educação sobre essa doença, fisioterapia, condicionamento físico, terapia ocupacional e também o repouso. Os tratamentos farmacológicos, eles são a principal terapia aí para os pacientes com artrite ativa e objetivam em induzir muito a emissão, ou seja, fazer com que a gente tenha tão sonhada remissão clínica e também inimir a progressão de danos articulares, estruturais e funcionais. Então, atualmente, existe aí cinco tipos, cinco classes de medicamentos que apresentam efeitos benéficos. São os analgésicos, os anti-inflamatórios, os não esteroides e os corticosteroides também e os fármacos antirreumáticos modificadores da doença, tá bom? Os analgésicos, gente, eles geralmente, eles são usados só para o alívio da dor, eles não alteram o curso da doença, ou seja, mesmo você tomando um analgésico para a dor, a doença vai continuar progredindo. Por quê? Porque o analgésico é só para você ter um alívio da sua dor. Já os corticosteroides, ele possui importante, como que se diz? Ele tem, assim, uma importância maior em relação ao tratamento, ou seja, ele tem uma importância maior nos efeitos, no controle dos sintomas e também na redução de taxa dessa progressão da doença. Então, ele vai ajudar muito aí a controlar os sintomas, que geralmente é os inchaços, né? E também aquela progressão, ou seja, não vai causar, não vai deixar que a doença progrida mais, né? E também os convencionais, que são os DMARD, que é a cicla, tá? Que é, no caso aí, são o metrotexato, a sulfasalacina, a azatioprina, também tem a ciclosporopina, a hidrocloroquina, leflunomina, que são eficazes aí na estabilização e na função articular. Sendo que o metrotexato, o padrão ouro dele, que é a primeira linha do tratamento da artrite. Então, inclui os corticosteroides, que nos pacientes com artrite moderada, a grave, que não corresponde a outro tratamento da principal linha, né? Que, da convencional, óbvio, que a imunoterapia também de alvo com agentes biológicos é indicada aí, sendo considerada a segunda linha do tratamento. Então, são avaliados aí esses oito medicamentos biológicos com registro do Brasil para o tratamento da artrite, tá? Vou citar aqui, então, esses principais aí. E lembrando que esses medicamentos, vou primeiro falar aqui desses principais medicamentos, que é pra poder, vocês terem uma noção mais ou menos, são medicamentos de princípio ativo. Depois vocês deixam aqui no comentário se vocês fazem uso de algum desses medicamentos que eu vou citar aqui, tá, gente? Tem o abatacep, que ele inibe a ativação dos linfócitos, tá? Então, ao inibir a sua vida de coestimulação, essa é a ação dele, é o mecanismo de ação do abatacep. O adalimumab, ele vai inibir o fator de necrose tumoral alfa, que é o se ligar ao nosso receptor da superfície celular. Então, essa é a função do adalimumab. Tem o sertolizumab pegol, que ele vai inibir também o fator de necrose tumoral alfa, também. Tem o etacept, que ele vai também inibir o fator de necrose tumoral alfa, também. E o golimumab também vai fazer isso, tá, gente? Então, todos esses que eu vou falar, eles vão ter essa inibição do fator de necrose tumoral, tá? Que é o golimumab, o infliximab, o ritmab e o tocilizumab. Então, todos esses têm essa inibição aí da sinistração, da medida pelos nossos receptores intalesunar. Então, todos esses têm essa função, ou seja, eles não vão deixar com que a doença progrida, eles vão ajudar a desinflamar. Então, esses medicamentos, exceto o rituximab, eles são indicados para o tratamento de adultos com artrite, tá, moderada a grave, com a resposta anterior inadequada à outra terapia. Ou seja, ele só é utilizado quando as outras terapias não conseguem aí ter uma resposta positiva, tá bom? Então, outra coisa também, o abatacept e o tocilizulab, eles são indicados também em caso de resposta inadequada a outros inibidores, tá bom? Então, outra coisa importante também é o rituximab, ele é indicado somente em combinação com o metotexato para o tratamento de pacientes adultos com artrite hematóide ativa que tiveram respostas inadequadas ou intolerância a outros medicamentos, tá? Então, geralmente, esse medicamento, o rituximab, ele só vai fazer um efeito positivo se for utilizado junto com o metotexato. Adalimumab, cetulismumab, pegol, etranesep e golimumab são apresentados de uma forma farmacêutica, uma solução injetável, ou seja, são administrados através de injeção, tá, subcutânica. Já o abatacept, o ifineb e o rituximumab e o tocilizulab são apresentados como soluções também injetável para infusão intravenosa. As suas indicações e regime terapêutico são apresentados aí, então, nessa função. E vocês colocam aqui embaixo, se você faz uso de algum desses medicamentos também, que é importante, né, pra gente poder compartilhar informações a respeito do tratamento, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Comente aqui embaixo qual tratamento você tá fazendo, se ainda você não utilizou nenhuma dessas medicações e você tá achando que os seus medicamentos não estão fazendo aí o efeito correto. Procure seu reumatologista, passe a informação pra ele a respeito aí desses biológicos injetáveis e intravenosos também. Comente com ele e depois você comenta com a gente aqui embaixo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, não esqueça de comentar aqui, comenta mesmo, bastante, gente. Vamos comentar bastante, vamos compartilhar nas suas redes sociais, deixar bastante like, enfim. Fica à vontade aí pra você comentar, curtir, compartilhar. E a gente se vê no próximo Artrite Rematóide Muita Lenda Juntas. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus, tchau, tchau. Olá.